Bem-vindos, bem-vindos a todos a esta parte do Congresso do Saicom PT 2021. Bem-vindos a esta sessão sobre ativismo e desinformação. Acho que todos concordaremos que estão aqui temas muito atuais para nós discutirmos e para mim é um prazer estar aqui a moderar este tema. E nós temos aqui hoje cinco apresentações que olham para estas questões de maneiras um bocadinho diferentes e acho que também vai ser interessante depois podermos discutir isto. Queria só explicar um bocadinho como é que isto se vai passar. Nós vamos ter as cinco apresentações seguidas, portanto são apresentações breves, apresentações de três minutos. Faremos as apresentações seguidas nos primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos da sessão serão para discussão. Por favor ponham as vossas questões no Q&A, podem pôr as questões que quiserem e também podem votar nas questões que já lá estiverem. E essas questões depois serão colocadas aos nossos oradores no final da sessão. Se calhar para facilitar o que eu vos pedia é que indiquem a quem é que estão a fazer a pergunta, porque penso que isso será mais simples depois de localizarmos a quem é que havemos de pedir a resposta. E nós vamos fazer aqui uma pequenina alteração no alinhamento do programa, porque houve aqui um imprevisto que precisa de ser atendido. E portanto vamos começar com a Leonor Parcero. A Leonor é da Associação Galega de Comunicação de Cultura Científica e Tecnológica. E vem-nos falar de um tema que me parece que é importante todos os comunicadores de ciência refletirem que se calhar se estenda ao que ela irá falar, que tem a ver com a informação, quando é que estamos a falar de informação ou quando é que estamos a falar de publicidade. Espera, se quiseres partilhar o ecrã, nós agora vamos todos escondermos enquanto vamos ouvir o Leonor. Até já. O caso do Aplidin, um útil tratamento para a Covid-19 da farmacêutica Pharma Mar, é um exemplo evidente de como a prensa galega se falleco de cada comunicado da empresa, deseito muito entusiasta, chegamos a ser mais triunfalista que o comunicado da empresa. Se comparamos este tratamento com o que se oferece a outros medicamentos ou vacinas, como a Sputnik rusa ou a Sinovac chinesa, ou incluso a AstraZeneca Oxford, observamos grandes diferencias. No caso destas dúas últimas, sí que se fan valoracións cando se pon a noticia, tanto no titular como no corpo do texto, das noticias xeradas a partir dos comunicados. En moitas ocasións ponse en cuestión a súa veracidade, tanto en canto a resultados como que se fan abertamente duras críticas aos procedimentos seguidos por as farmacêuticas. Un exemplo concreto por citar un dos observados é o uso das vacinas antes de finalizar a fase 3 de ensayo clínico. Neste caso vemos como o mesmo procedimento se cuestiona e se critica cando se fai máis alodas nasas fronteiras, pero é aceptado e justificado como unha medida extraordinária cando que non fai unha empresa cercana, utilizando e aparándose en persoas expertas para apoiar o propio posicionamento do medio. No caso do Aplidín, un repaso a hemeroteca, a moça que a prensa galega reproduce con moitísimo entusiasmo cada comunicado de Farmamar, polo efeito de ser de orixe galega, un aspecto que se destaca en cada unha das pezas, e non por unha mera cuestión de saúde pública ou de interese científico. Ademais, os medios locais alineanse directamente coa empresa nas presións e as críticas contra a xencia europea do medicamento, coa cal non se chega a contactar para contrastar información ou para mostrar o seu punto de vista nun asunto que é moi relevante. Facendo un estudio de caso, vemos como a estrategia de comunicación de calos medios que fai Farmamar é moi similar a de outras empresas, que supón emitir comunicados de prensa cada poucas semanas, facendo ademais coincidir o envío deste comunicado coa apertura da bolsa, para xerar un clima de apoio público e presionar así, de alguna maneira, as autoridades competentes. O que se observa é que a resposta dos medios depende totalmente de condicionantes e o políticos de valores noticia que pouco teñen que ver co interese científico ou coa saúde pública, convertendo neste caso o éxito de Farmamar nun éxito de Galicia como potencia na innovación farmacéutica, como suposto liderado en IMAX de Masí e como signo de modernidade do país, como tamén fan Reino Unido en pleno Brexit ou Rusia con seus correspondentes desenvolvementos. Non sei quanto tempo, se xa... Se xa gastei os... Tens máis dos contos, sim. Tens máis menos do minuto, mas sim. Sí, sí. Bueno, pois temos aí alguns titulares, porque... Vemos a comparativa entre a nota de prensa e o titular. Aí, a esquerda, o caso do aplidigno, que se diquece, en veces máis potente que o tratamento que se está usando para a Covid-19. E, bueno, no outro caso vemos que tamén no propio titular se lle ponen peros e se ponen dúvida as conclusións e os resultados de outras farmacéuticas que nos pillan un pouco máis lancho, como no caso da vacuna rusa. Isto non se trata de interese científico realmente, sino por outro tipo de intereses. Graças. Obrigada, Leonor. Temos agora a obrigada, Leonor. Vamos agora ter o Miguel. O Miguel Crespo vem do Media Lab, o Cies Isqueté. E o Miguel vem-nos falar do tema do momento, a comunicação e o fact-checking sobre o tema da Covid-19. Miguel, quando quiser. Obrigado. Bem, acabei de ser apresentado. Boa tarde a todos. Eu sou o Miguel Crespo. Venho-nos apresentar o projeto covidcheck.pt. É um projeto de comunicação de saúde, de acesso aberto para o público em geral, que podem ver em fundo na imagem. O objetivo da sua criação é promover uma abordagem crítica, mas factual, e de despistagem de desinformação e fact-checking sobre a pandemia. Este projeto do Media Lab Isqueté foi concretizado em parceria com a Sociedade Portuguesa Psicanálise e o Senjor e teve o apoio da evidência médica e foi construído com base no NAWAL adquirido ao longo dos anos na análise laboratorial e produção de conhecimento sobre notícias, através do Morómetro de Notícias, produzido no Media Lab, pesquisas, monitorização das redes sociais e, por exemplo, este trabalho só sobre pandemia resultou em vários relatórios que estão disponíveis em acesso aberto no site do Media Lab, como a informação e desinformação sobre o coronavírus em Portugal e o tema coronavírus nos médios e nas redes sociais. Portanto, várias temáticas que o Media Lab tem trabalhado ao longo dos últimos anos e agora aqui aplicadas à saúde. O ponto de partida do Covid-Check é a ideia de que a resolução da pandemia passa pela gestão de comunicação por parte das entidades e o entendimento de informação científica fidedigna por parte do público. Em termos concretos, pretendo ajudar a otimizar a comunicação oficial e esclarecer as principais questões dos portugueses sobre a pandemia. Por um lado, contribuir para a otimização dos resultados efetivos de protocolos de comunicação entre as entidades de saúde e os seus stakeholders, isto a nível interno, e os jornalistas e os cidadãos a nível externo. Para concretizar o objetivo de criar mensagens eficazes e claras, o que é que se faz? Realiza-se a identificação e desconstrução de desinformação que possa ser prejudicial para a saúde pública e fomenta-se na sociedade a procura por fontes fidedignas. Foi também incentivada a melhoria da comunicação institucional. a haver um melhor foco das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação e, obviamente, a interiorização pelos cidadãos das práticas e comportamentos desejados para a resolução da pandemia. O projeto realiza a análise de discursos oficiais, a informação publicada nos médias, a expressão dos cidadãos nas redes sociais, sejam dúvidas, comportamentos negligentes ou delosos e até desinformação, e também as preocupações dos cidadãos através das pesquisas online. Após a recolha, essa informação é codificada, é classificada, validada por psicanalistas e transformada em recomendações de otimização da comunicação, que tem como alvos os cidadãos em geral, mas também grupos específicos como os idosos ou outros grupos de risco. Na prática, isto significa registar e codificar as comunicações oficiais sobre a pandemia. Depois, usa acesso a codificação para verificar a sua efetividade em termos de mensagem passada, através do quê? Da monitorização das notícias dos médias, das pesquisas no Google, nas partilhas e comentários nas redes sociais e faz-se, quando necessário, a despistagem de fake news com o objetivo de desconstruir. Ao longo dos meses de atividade regular e intensiva do projeto, com uma equipa que quase trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana, os resultados em termos de audiência foram inferiores ao desejado, apesar de termos tentado comunicar e disseminar, mas foram crescendo, mostrando um razoável nível de fidelização. O feedback qualitativo dado pelos utilizadores foi muito positivo, mas ficou claro que a generalidade do público potencial, por um lado, não tem a literacia ou o interesse necessário nesta comunicação de ciência. Para finalizar, podemos dizer que durante o período de atividade contratualizada com a Fundação Calusto de Gulbenkian, que financiou o projeto, foram produzidos e publicados 607 artigos, todos eles continuam disponíveis em covidcheck.pt. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, Miguel. Um projeto muito, muito interessante. Vamos agora passar ao Sérgio Rodrigues. e o Sérgio vem-nos falar da tensão que pode existir entre ser cientista e ativista. Sérgio, quando quiser. Ok, eu só queria partilhar o meu, minha tela, posso? Ou seja, em vez de ficar um quadrinho pequenino, não ficar ali em grande, pode ser? Consegues? Eu posso, eu posso tirar esta partilha de tela. Para ela partilhar-me em mim. Nossa, que seja muito bonito, mas... Podemos estar todos na sessão, Sérgio. Ok, já estou, não estou. Sim, sim, estamos todos na sessão, estamos todos a câmera desligada, mas aquilo que podemos fazer é estarmos assim. Estou bem enquadrado, tudo bem, tudo bem. Eu escolhi este formato, eu achei este formato muito interessante porque em pouco tempo podíamos falar do que nos preocupa, no meu caso, preocupa-me a tensão realmente entre ser cientista e ativista. E tenho visto vários casos em que os cientistas, no que é assim, global, nos plásticos, em várias coisas, nos organismos genéticos modificados, passam a essa barreira e alguns deles até, com bastante êxito, alguns deles até preconizam isso. Outros fazem o contrário, dizem, isso é perigoso, portanto, há uma certa discussão. Agora, basicamente o que eu queria chamar a atenção é para esse problema que existe, não é um problema no público, é um problema entre nós, entre pares, entre os cientistas, porque, de facto, eles são muito eficazes e, portanto, sendo muito eficazes, chegam os jornais, chegam a televisão, chegam os outros colegas, portanto, normalmente as pessoas querem pertencer ao mainstream, não estamos a falar aqui daqueles que são fora da caixa, os criacionistas, os negacionistas, aliás, a palavra negacionismo é uma palavra que eu não gosto muito, tal como trolo, porque dá a ideia de uma forma de segregação. Eu acho muito interessante a ideia de, de alguma forma, empatia. Falamos com as pessoas, às vezes não é possível, as pessoas não entendem o que nós estamos a falar, mas os plásticos são um exemplo muito engraçado, porque, por exemplo, a minha sogra é super obsessada com os plásticos, é uma coisa incrível, portanto, sendo nós cientistas, sabemos que os plásticos são precisos, por exemplo, aqui os meus óculos são feitos de plástico, aqueles óculos são feitos de plástico, as luvas são feitas de plástico, alguns sintéticos, outros naturais, os plásticos são muito sustentáveis nesse aspecto e, portanto, às vezes podemos pôr fora o bebê com a água do banho e, portanto, é preciso de alguma forma pensar nessa questão de ser ativista, porque, às vezes, passamos a barreira, abandonamos o método científico e estamos só de um lado, ou só um lado defender os plásticos, ou só um lado defender contra os plásticos, mas é engraçado. E, portanto, muitas vezes a ciência vive dessas coisas de diminuição das incertezas, mas também vivem de discussão e é preciso que as pessoas percebam que as pessoas estão a discutir, não precisam de ser inimigas, estão simplesmente a discutir, a tentar encontrar as coisas. E, portanto, por exemplo, isto são palhinhas, agora apareceu há pouco tempo um documentário em que dizia que o problema do plástico, afinal, era de redes de pesca. E, portanto, obviamente, todos os documentários, todas as declarações têm de ser tomadas com um grão de sal, vossas jornalistas sabem de certeza isso, e, portanto, não é só questionar as fontes, é também, de alguma forma, ver se as coisas fazem sentido, porque... 10 minutos, Sérgio. Ok, ok. Por exemplo, está, quando apareceu as leis sobre a água, apareciam logo estas garrafas, as empresas vão encontrando caminhos, obviamente isto não é reciclável, não é muito reciclável, não é muito verutilizável. Pronto, ok. Mensagem. É preciso pensar no activism versus ciência. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. O Sérgio deixou-nos uma pergunta que está aí disponível nas sondagens. Ok, obrigado. Bom, aí, vão responder. E passamos agora à Maria Inês Veríssimo. A Maria Inês vem da Plataforma Ciência Aberta do município de Figueira de Castelo Rodrigo, e vem-nos falar de como é que os cientistas, como é que se pode dar o envolvimento dos cidadãos no próprio, nesta própria construção do conhecimento científico. Maria Inês, quando quiseres. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu, como a Ana disse, faço parte da equipa da Plataforma de Ciência Aberta, e venho apresentar o trabalho que nós temos feito no âmbito da ciência cidadã, e o modo como a vemos, enquanto uma ferramenta para abordar desafios locais, através da construção do conhecimento científico e do envolvimento das comunidades. Em particular, vem-se falar da qualidade dos cursos de água, um tema que é muito relevante aqui no território, uma vez que ele é delimitado por três cursos de água, que sofrem diferentes pressões, mas na sua maioria pressões de caráter antropogénico, e uma dessas pressões é o turismo fluvial que ocorre ao longo do fluido ouro. Então, com o objetivo de identificar uma hipótese de causalidade entre a pressão turística e a qualidade da água do fluido ouro, mas também para podermos envolver e sensibilizar a população sobre a valorização dos recursos naturais que são inerentes ao seu próprio território, a Plataforma juntou-se a um projeto de ciência cidadã, chamado Drinkable Rivers, e fizeram sessões de neutralização periódicas, que contaram com o envolvimento de cerca de 75 pessoas, desde estudantes, professores, cidadãos, decisores políticos, bombeiros, por aí, e após um ano de neutralização do Rio Douro, conquistou-se o interesse da comunidade local e da comunidade escolar, e a questão da qualidade da água começa agora a tomar lugar de maior destaque a nível escolar, e é nesse sentido que estamos a trabalhar para desenvolver um curso online sobre a integração das práticas de ciência cidadã nas práticas educativas diárias, um programa de formação de professores que têm o mesmo intuito, e um plano de neutralização de cursos de água, que é alargado a toda a região, e são os alunos que escolhem e identificam os cursos de água que querem estudar, e são assim envolvidos em várias fases do projeto, desde o planeamento à implementação, tratamento de dados, por aí fora. Por outro lado, a abordagem que desenvolvemos durante este primeiro ano, o projeto de ciência cidadã, permitimos também ganhar legitimidade junto de investigadores, e estamos por isso agora a trabalhar num projeto de investigação, com a Universidade do Belo Interior, de modo a podermos estudar a questão daqui do Rio Douro, de forma mais profunda, mais sistemática e mais rigorosa. Estes são então alguns dos desafios que nós tivemos aqui na implementação do projeto de ciência cidadã em Figueira Castelo Rodrigo, e do combate dos desafios com relevância local, como um agente unificador de comunidades, utilizando a ciência cidadã como uma ferramenta estratégica da sensibilização ambiental, capaz de criar conhecimento científico, de ser devolvido às comunidades, empoderando-as, tanto cidadãos locais como aos decisos políticos, para que possam tomar decisões de modo mais informático. Espero então que esta apresentação possa contribuir aqui para uma discussão sobre o papel da ciência cidadã como um agente aproximador da investigação dos cidadãos e do território. E é tudo. Muito obrigada, Maria Inês. E, finalmente, vamos passar à Zara Teixara. A Zara é do MARE, da Universidade de Coimbra. E vem-nos falar de formas de avaliar, como é que se avalia este aumento de competências para lidar com temas como as alterações climáticas, que são tão ricos em desinformação. Zara, quando quiseres. Obrigada. Só pôs a câmera. Ok. Obrigada. Obrigada, Ana. Estava a dizer que o nosso trabalho atua mais sobre a prevenção da desinformação. Ainda é um trabalho que parte do princípio que no público infantil ou juvenil é expectável que o conceito de alterações climáticas esteja pouco consolidado. Isto pode ser uma dificuldade, porque ainda não estão desenvolvidos conceitos base necessários à compreensão deste tema, que é bastante complexo, mas também pode ser uma oportunidade, porque haverá a menor probabilidade de a desinformação afetar a nossa transmissão de conhecimentos. A nossa equipa de investigadores tem bastante experiência em atividades e ambientes de educação formal e dedicados a este tema das alterações climáticas. E, assim, nós fomos ganhando consciência desta dualidade. Então, por um lado, a dificuldade da transmissão de conhecimento e, por outro, a oportunidade de contribuir para o espírito crítico. Mas também nos apercebemos que não estávamos a lidar com esta dualidade e, por isso, tínhamos duas necessidades por suprir. Por um lado, a necessidade de avaliar conhecimentos e, por outro, a necessidade de estimular competências sociais, nomeadamente aquelas associadas ao processo científico e a uma atitude interventiva e a uma cidadania ativa, como é o espírito crítico e a resolução de problemas. Então, o que é que nós fizemos? Nós alteramos as nossas atividades para um modelo mais dinâmico e menos expositivo, capaz de nos dar resposta a estas nossas duas necessidades. E neste novo modelo, cada uma das turmas é dividida em quatro grupos e cada grupo fica responsável por uma experiência científica. Nós só fornecemos o material, protocolos simplificados e adaptados à faixa etária e um questionário dividido em duas partes. Uma parte mais dedicada ao conceito das alterações climáticas o que é que sabemos ou o que é que queremos saber e uma parte mais dedicada à experiência propriamente dita. O que é que achamos que vai acontecer e o que é que aconteceu depois de realizarmos a experiência. Todos os questionários foram, no fim, recolhidos para nós podermos analisar. O que é que nós estávamos à espera com esta abordagem? Nós queríamos, então, trabalhar aquelas competências que mencionei há pouco, espírito crítico, a comunicação entre pares essencialmente é muito importante. Nós não intervinhamos enquanto os miúdos estavam a realizar a experiência e a preencher os questionários. Era muito importante que eles comunicassem entre eles. Mas também queríamos eliminar os tradicionais inquéritos de aquisição de conhecimentos. Nós sabemos que estes inquéritos tradicionais têm a sua validade, têm objetivos ligeiramente diferentes, mas a nossa experiência com estes inquéritos não tem sido muito boa. Os miúdos tendem a achá-los aborrecidos, muitas vezes os docentes também não são solidários connosco para implementar os inquéritos. Então, nós não queríamos ter estes inquéritos e optamos por este formato de questionário que está integrado na própria atividade. Nós começamos este trabalho um pouco antes da pandemia. Infelizmente, depois tivemos que fazer alterações ao formato para um formato online. Desvirtuou um bocadinho a filosofia da atividade. De qualquer das formas, os nossos primeiros resultados dizem-nos que, na sua grande maioria, os jovens consideram que sabem mais sobre causas e impactos das alterações climáticas e aquilo que querem saber mais é sobre as soluções para o problema. Não sabemos se as causas e impactos que eles mencionam se estão corretos, digamos assim. Isso não foi analisado. Só sabemos que estão mais focados nas causas e nos impactos. Estou a terminar, Vera. Qual é a nossa situação atual? Neste momento estamos a olhar para os dados e estamos também a tentar perceber como é que podemos melhorar esta metodologia, principalmente porque achamos que nos falta uma componente de avaliação pós-atividade. Por isso, se tiverem ideias, não estamos abertos e estamos aqui para receber as vossas sugestões. Muito obrigada. Muito obrigada, Zara. Eu, se calhar, pedi agora para todos ligarem as câmaras, porque acho que, se calhar, é mais simpático que estamos aqui a conversar com as câmaras ligadas. E só deixar aqui um aviso, que eu há bocado fiz este aviso, mas só depois reparei que fiz o aviso com o microfone desligado, portanto é bastante provável que vocês não tenham ouvido. A Leonor teve, de facto, um improviso familiar e não teve que sair, e portanto ela não vai poder responder às perguntas aqui. De qualquer forma, eu tomarei nota das perguntas e pedirei-lhe aí que vos faça chegar as respostas, se tiverem alguma pergunta permente para a Leonor. E portanto, se calhar, começava pelo Miguel, pelo trabalho do Miguel e pelo... Há aqui várias perguntas para o Miguel. A primeira pergunta aqui da Vera. Como é que os jornalistas e os comunicadores de ciência podem usar esta ferramenta? Portanto, uma ferramenta que foi pensada para o público em geral, também para os decisores, mas imagino que os comunicadores e os jornalistas também possam fazer uso dela. Como é que isso pode ser feito? Ok, é assim, obviamente qualquer pessoa pode fazer uso dela. Porquê que ela foi pensada para o público em geral? Porque aqui o objetivo não era produzir muita informação, mas sim, acima de tudo, agregar, sermos agregadores e curadores de informação, simplificando-o ao máximo. Portanto, nós produzimos imensos artigos, a maior parte dos artigos são muito curtos e são numa linguagem que qualquer pessoa possa entender. O mais possível, isso nunca existe, não é? Mas o mais possível. A verdade é que essa informação corrige ou complementa informação que nós identificamos como não sendo correta ou não sendo fidedigna. E, portanto, indo ali, pode-se verificar isso, por um lado. Em relação aos decisores, e até porque acho que depois havia outra pergunta relacionada com isso. Outra pergunta exatamente aos decisores. Pronto. A questão é, nós apelamos e comunicámos aos decisores na área da saúde, várias instituições governamentais e não só, de, tem aqui esta informação crítica sobre aquilo que se está a passar e sobre a qual se pode embasear. A ação concreta, nós não temos maneira de pedir, de medir, perdão, como é que ela se funcionou. Mas, todos os dias havia um artigo que era, se calhar, o mais, era o mais demorado a fazer, pelo menos, que era exatamente essa avaliação política do que é que se tinha passado. Por exemplo, nós, e durante o período em que tínhamos aquelas conferências diárias da DGS, nós codificávamos essas conferências todas em termos das mensagens para perceber o que é que era claro e o que é que não era claro e havia um texto que chamava a atenção para o que é que estava correto na mensagem e aquilo que deveria ser melhorado a comunicar. A verdade é que passou mais de um ano desde que nós começámos com o projeto e eu não deixei isso claro. E se o projeto, neste momento, está parado, digamos assim, mas está disponível, todo o conteúdo que lá está é válido. Portanto, não está, é apenas a ser atualizado. Pode ser que um dia destes possamos voltar a fazê-lo. Mas, portanto, estava eu a dizer, a verdade é que passado um ano continuamos a ver que as instituições continuam a fazer erros grosseiros de comunicação de ciência, porque é disso que estamos a falar e que podem ter consequências do ponto de vista de saúde pública, que era uma das nossas preocupações. E quando dizemos instituições, estamos a falar de quer decisores, quer instituições científicas, quer de meios de comunicação de saúde? Sim, é assim, principalmente, vamos dizer, instituições políticas, sejam elas governamentais ou não, por exemplo, vemos também em algumas instituições científicas, por exemplo, fala-se muito na questão do Instituto Ricardo Jorge, a verdade é que não é claro, mesmo para quem está mais informado, perceber bem o que é que o Instituto Ricardo Jorge, num determinado momento, está a comunicar sobre o momento da pandemia, porque muitas vezes há coisas altamente contraditórias, mesmo para quem é cientista. Portanto, para a pública em geral, então, é bastante caótico. Depois temos as instituições, em termos mais lato, como os próprios médios e os jornalistas, e uma das coisas que nós também fomos críticos e somos críticos é como determinadas informações têm passado. Vou dar um exemplo desta semana que a gente conhece, que é a história da variante Delta Plus, do coronavírus, de que já se falava, mas a maior parte das notícias dizem como que isto é uma coisa nova, só que antes era aquela que se chamávamos a variante metalesa. Exato. Pronto. Mas as notícias que nós vemos esta semana, 90% das notícias, falam da variante Delta Plus como é uma coisa que nunca se tinha ouvido falar e que é muito pior. Portanto, as instituições, em termos lato, continuam a falhar imenso nas coisas mais simples. Obrigada, Miguel. Eu, se calhar, pegava aqui nesta ideia de informações contraditórias, mesmo entre os cientistas, e esta questão também da incerteza, para passar aqui a palavra ao Sérgio, porque o Sérgio levanta aqui esta pergunta, mas eu queria lhe perguntar como é que os cientistas podem, então, decidir, ou o que é que podem fazer, além da reflexão, o que é que podem fazer e como é que os comunicadores de ciência, se calhar, podem ajudar neste papel do cientista versus ativista? E se é que há fronteiras ou se cabe a cada um definir as suas fronteiras? Sérgio, está sem o microfone. Acho que não há muita fronteira, é difícil estabelecer a fronteira. Reflexão, sim, obviamente, antes de agir, mas muitos cientistas, por exemplo, químicos dos anos 70 e 60, muitos dos problemas que vão aparecer têm a ver com a reflexão. Quando as pessoas sempre dizem, será que é bom, será que é mau? Quando as pessoas, quando os próprios dizem, será que é mau? Então, os outros vão dizer. Então, até os próprios já acham que é mau. A ideia de reflexão não pode depender também dos próprios, porque há próprios mais pessimistas, próprios mais otimistas. E, portanto, por exemplo, uma pessoa que trabalha sempre com os plásticos, de certeza que faz publicar muito sobre os plásticos, tem uma percepção muito grande do problema. Então, vai falar muito sobre os microplásticos. Essa coisa vai chegar à comunicação social. Ele não tem culpa nenhuma, mas ele ou ela vai ver aquele problema como sendo um problema muito grande. Agora, imagina uma pessoa que faz plásticos na indústria. Então, vê o problema ao contrário. Deste diálogo é cada dado, para ser a aluguros, uma reflexão. Não sei qual é a solução. A solução é pensar. Agora, por exemplo, o crescimento global é interessante, porque há uma unanimidade muito grande, que faz com que considerem que todas as pessoas que pensam de forma diferente são negacionistas, porque também não é muito bom. Portanto, nesse aspecto, considerar o outro de forma como inimigo, como tendo errado, às vezes em ciência é até engraçado. As pessoas, não sei, as pessoas mais novas não estão e tu és, mas nos congressos as pessoas levantavam e diziam que está errado, e faziam coisas assim. Isto faz parte da ciência, mas na sociedade não é bem assim. As pessoas pensam os cientistas como sendo uma espécie de iluminados, que dão informações importantíssimas, e, portanto, eles têm um imenso impacto. Portanto, pessoalmente, a reflexão ética é muito importante. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Ficam aqui, de facto, questões para a reflexão e também como é que temos de pensar toda esta comunicação e estas diferenças entre aquilo que fazemos dentro da ciência e aquilo que falamos para a sociedade. E se calhar pegar aqui com a Maria Dias também desta ideia da ciência cidadã como forma de dar a conhecer precisamente o que é isto do processo da ciência, e o que é isto de estar certo e de estar errado, e o que é isto de ter incerteza. E queria também perguntar, porque falou também nesta fase do projeto ou envolvimento dos investigadores, como é que os próprios investigadores veem esta ideia dos cidadãos envolvidos nos processos científicos? Respondendo a cidade diretamente a essa última pergunta, não posso responder por todos os investigadores, mas aquele em particular com quem nós estamos a trabalhar viu esta questão de uma maneira, como eu próprio disse, muito entusiasmante. Porque acho que liga uma área, que ele se calhar também estava a trabalhar tanto, mas que gostaria de trabalhar mais. E como ele também referiu, é importante termos o input também das pessoas. Estamos aqui neste caso em particular a estudar o Douro e o que as pessoas aqui testemunham e o ponto do dia-a-dia aqui acaba por ser relevante até para marcarmos os pontos do Douro que vamos poder-me utilizar com maior pormenor. Em relação ao envolvimento das comunidades, aqui a Ciência e Cidadã acabou por ser uma ferramenta extraordinária, neste caso para tratar uma questão que está muito evidente no território, mas que de facto pode ser qualquer questão. Nós trabalhamos também com um projeto chamado EU Citizen Science, que está a criar uma plataforma europeia em que reúne, não todos, mas tenta ter todos os projetos de Ciência e Cidadã a nível europeu. e a partir desta plataforma podemos ter acesso a todos os projetos que são feitos por investigadores nas mais diversas áreas e comatar também se calhar um bocadinho a desinformação, mas para além disso fazer com que uma comunidade se vinha ali e que essa comunidade fique mais informada sobre o assunto e ela própria, o cidadão que se envolve, traz outras pessoas a seguir e cria a sua própria comunidade também. Obrigada, Maria Inês. E eu acho que não sei como é que a Verena não nos deu aqui alguma ordem de encerramento, mas não queria deixar de fazer aqui uma pergunta, pelo menos à Zara. Estão aqui várias pessoas a dizer que gostaram muito do método e a fazer aqui algumas perguntas. Eu fiquei só curiosa como é que vocês fazem para avaliar as competências sociais, como é que se tem também alguma forma de medir esse aumento de competências sociais e a Vera aqui está a perguntar se isto será uma ferramenta que se pode também estender a outras áreas. Respondendo à primeira pergunta, Ana, ainda não, por isso é que nós achamos que a metodologia tem que ser melhorada, por aí essa é outra das questões, achamos que as competências devem ser como, ainda não sei. O nosso objetivo é provavelmente juntar alguém da área social, nós somos todos das ciências naturais, mas achamos que faz falta alguém dessa área para nos ajudar a avaliar e eventualmente até mudar-se necessário algo na nossa metodologia para avaliar isso. E no caso, qual era a outra questão? Da Vera era... Se for atrasar as áreas. 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 Completamente. Nós quisemos sempre que as nossas atividades tivessem uma componente científica, porque nós somos investigadores e estamos a trabalhar constantemente o processo científico, também para desconstruir esta ideia do processo científico e que o processo científico também tem erro. Também tudo isto está relacionado. Qualquer área que tenha esta componente científica pode ser. As experiências, no nosso caso, são mesmo experiências, aquilo que nós chamamos de experiências de laboratório, mas não tem que ser necessariamente experiências de laboratório. Podem ser outras dependendo da área e, sim, acho que pode perfeitamente ser adaptado a outra área. Só queria deixar aqui uma nota, ainda relativamente à discussão do Sérgio. Desculpa, Vera, que queres-nos ir embora, mas porque aquilo que o Sérgio estava a dizer em mensagem final da reflexão vai também totalmente ao encontro de muitas atividades que nós fizemos. Esta em particular, que nós queremos que os miúdos façam uma reflexão sobre as alterações climáticas, aquilo que sabem ou querem saber, e aquelas experiências, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Mas também já fizemos o mesmo, com plásticos, precisamente, numa atividade de role-playing em que os miúdos tinham precisamente que se imaginar como fazendo parte de um grupo da sociedade, não tinham nada a ver nos com os outros. Uns eram puros ativistas de ONGs, outros eram de câmaras, de empresas, investigadores. Portanto, eles tinham mesmo que discutir entre eles, chegaram com o centro e perceber que não há vilões aqui e que todos, de alguma forma, somos importantes na sociedade. Temos é que encontrar soluções. E esta tem sido muito a nossa perspectiva nas nossas atividades. Ajudar os miúdos a pensar, a refletir e, no futuro, não contribuírem para a desinformação de todos. E eu acrescentaria a Isara, parece-me também que esta vossa preocupação com todas estas dimensões e como avaliar e como pensar em novas formas de avaliação, da reflexão também dos investigadores e dos comunicadores de ciência envolvidos. Porque eu acho que é outra das coisas que faz falta em tudo isto, é que claro que sim que temos que tentar que o público consiga perceber melhor aquilo que a ciência pode e não pode oferecer, mas também nós, e nesse sentido, também louvar a iniciativa que o Miguel falou, de terem pessoas da área da psicologia, não é? Tentarem perceber o que é que as pessoas pensam e como é que é que o sentido é que as pessoas fazem das coisas. Portanto, esta é a nossa reflexão também sobre o lado de lá, sobre como é que o público vê isto e, portanto, todas estas iniciativas de interação dos cidadãos são tão importantes. Só queria lembrar, não se esqueçam de votar na apresentação que vocês postaram mais nas sondagens. Todos nós continuaremos por aqui e que seremos certamente alcançáveis através das várias ferramentas que o Hopping tem para nos dar. Da minha parte, agradeço muito, foi um prazer estar a moderar esta sessão, só tenho pena não termos conseguido ficar mais tempo a conversar sobre todas estas questões e muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigada aos nossos oradores. Obrigado. 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 Obrigado.